As pessoas que estão gestantes, as queridas gestantes, precisam ter cuidado na hora de ingerir bebida alcoólica. Esse consumo pode gerar doenças gravíssimas para o bebê. E algumas delas, algumas delas, muito sério, sem cura. São doenças incuráveis. Isso é muito importante, é um momento muito, muito, muito especial para toda mulher que é a gravidez. Vamos atentar para esse detalhe? Balança aí. Quando a Raíssa descobriu que estava grávida, já tinha um mês e 15 dias de gestação. Neste período, ela chegou a consumir bebida alcoólica, mas parou assim que soube que estava gerando uma vida. Parei porque sabia que fazia mal para mim e para minha filha. E eu sabia que isso não era uma coisa boa para mim nem para ela. A Cristina, em sua segunda gestação, não resistiu ao desejo e tomou uma bebida alcoólica. Eu bebi porque estava com o desejo de tomar uma caipirinha de limão. Foi tanto que, nesse mesmo dia, eu tive a minha filha. Foi no dia 29 de agosto. Assim, tem 20 anos minha filha, né? Que eu bebi essa caipirinha aí, estava com vontade. E foi bem assim. Mas quando eu soube que não fazia bem, eu também não bebi mais depois. Aqui, na maior maternidade pública do estado, não é difícil encontrar mães que tenham consumido álcool durante a gestação. Ou que optem por antecipar o desmame para que possam beber de forma mais tranquila. A Ana é enfermeira há 11 anos e já se deparou com várias delas. Um caso assim que me chamou muito a atenção, né? De uma usuária que ela, em uma visita domiciliar, e aí ela não conseguia ter os cuidados com o RN. Então, assim, a preocupação dela era mesmo com aquele bebê do seu lado, era consumir o álcool. E assim, a gente orientava a importância da amamentação. E muitas deixam de amamentar porque preferem consumir o álcool. O consumo de álcool durante a gestação pode provocar no bebê a síndrome alcoólica fetal, doença sem cura. Não há dados sobre a situação no Brasil, mas segundo um estudo feito na periferia de São Paulo, pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, a cada mil nascidos, 38 bebês tinham algum tipo de transtorno relacionado à ingestão de álcool por parte da mãe durante a gestação. Mas esse número pode ser bem maior, já que segundo a entidade, nenhum por cento das crianças afetadas são diagnosticadas. Este obstetra e ginecologista lembra que a abstinência do álcool deve durar até o fim da amamentação. E que os problemas gerados pela bebida nesse período podem ser percebidos logo após o nascimento, ou até mais tarde. Não existe evidências científicas que indiquem um limite aceitável de nível de bebida alcoólica que a gestante possa tomar. Isso porque estudos mostram que o álcool, mesmo em pequenas quantidades, pode interferir no desenvolvimento do bebê e causar danos permanentes na criança.